O amor várias maneiras Que ultrapassam as trompeiras De qualquer reflexão Vem, pode ser uma fogueira E se apaga na primeira Breve chuva de verão Eu ouvi por amor sincero alguém Jurar a estrela da Alvaí Buscar e ao seu bem oferecer Também em um dia viu a dor Pousar e no sonho azul de amor Secar toda a morte do Brasil Sei, eu sei que o amor é um mistério O vaginto dos minérios Enriquece o coração Faz quando não levado a sério Leva ao trono do império O domínio da ilusão E eu faz o baixo do coração Chorar no escuro uma luz Brilha Brilha Como por encanto e assim Quem souber Contar Os segredos do amor Será O sublimidão O sublimidão Te revela O princípio O sublimidão 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 O sublimidão